Eita, essa feira hoje tá roubando, a feira de dia das crianças Tem gente com força hoje dessa feira, hein? E aí, compadre? Agora hoje tá com tudo aqui, hein? A rocha Ó, eles vêm aqui, ó Faz bonitão de araluna Eita, desculpa aí, por uma... Ô, forró bom, hein? Essa feira sem forró não presta não, hein? É, gente comprando Mandioca comprando Macaxeiro, ó, ovo tá no mamão ali, ó Eita, olheu, mãe Ó, o cara da... Das bóboras Ó, o homem do Dindim Todo sábio tá pro cá E aí? E aí? Olha E aí, rapaz, beleza? E aí, rapaz, beleza? E aí, rapaz, beleza? E aí, rapaz, beleza? Boa, olha o locutor pro palhaço agora E aí? E aí? E aí, rapaz E aí? E aí? E aí? Comece a sua, sua filha Bora, 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 bora E aí, melancinho que foda E aí? E aí? E aí? Lá, vem o homem aqui Não trouxe o óculos não, foi? Ah, vai botar, vai botar lá Tem que botar o óculos No sábio eu vim de novo No sábio eu vou ver E aí? E aí? E aí? Tá bonito, hein? E aí? E aí? Conhece o óculos? Tá conhecendo ele? Tá conhecendo? Tem que tirar Tem que tirar pra ele conhecer Tira aí Ele vai conhecer você agora Conheceu? Conheceu agora Valeu Valeu Tira o óculos e conheceu ele Conheceu E aí? Tá Show E abacaxi ele acabou já, hein?